Bom dia pessoal, mais um conteúdo aqui do Cesar Cidade Dias falando de Grêmio no YouTube e hoje pra falar de uma mágica que é muito legal sentir, a mágica da força do torcedor em relação aos jogadores do Grêmio. E ontem, na noite onde o Grêmio venceu a equipe do Esportivo por 5x0, nós tivemos uma dessas noites. Por quê? Porque é preciso sempre fazer uma análise anterior aos fatos e depois quando as coisas se desenvolvem e estão acontecendo, que é o momento atual. Quando se falou na contratação de Tiago Neves e Diego Souza, obviamente todos de uma certa forma ficaram impactados do ponto de vista negativo. Isso serve pro torcedor do Grêmio, serve pros analistas também. Mas aqui nós estamos falando como torcedores do Grêmio e nós precisamos fazer essa avaliação. Eu, por exemplo, quando veio a questão do Diego Souza, eu tomei um susto. Eu disse, ué, o Grêmio tá pensando o Diego Souza por quê e como, né? E aí ontem as coisas modificaram. E quando as coisas modificam, a gente precisa tentar fazer uma compreensão inteligente sobre tudo. Qual é a função do torcedor? Ah, o torcedor tem que torcer, o dirigente dirige, o treinador treina. E aí a gente vai por esse papinho que, na verdade, em nada tem a ver, porque nós estamos falando de relações humanas. E quando a confiança, ela se impõe através da força do torcedor, nós precisamos fazer uma reflexão mais abrangente e legal. E ontem eu fiquei com uma sensação maravilhosa de algumas coisas que aconteceram na arena. Aos pouco mais de 15 minutos do segundo tempo, Diego Souza saiu do aquecimento e foi falar com o Renato pra entrar. E ali eu entendi uma coisa que funciona muito em futebol, que é o carinho do torcedor pra que as coisas deem certo. O torcedor ali, ele aplaudiu a confiança. Ele disse o seguinte, eu tô com vocês, eu vou com vocês. E ele aceitou o pedido do Renato e aceitou o pedido do Romildo e mais do que isso ele abriu as portas pro Diego Souza, dizendo o seguinte, volta pra casa, vem fazer teu sucesso aqui. Lembrando que Diego Souza foi um bom jogador do Grêmio, um ótimo jogador até naquela Libertadores, de 2007, 2007. Como volante, era segundo ou terceiro homem, jogava ali pelo lado direito. E ele voltou ontem como centroavante. Centroavante. Centroavante daqueles que pode, sem dúvida, fazer a diferença pro Grêmio. Por quê? Porque o torcedor abriu de tamanha força essa relação com ele, que deu uma confiança tão grande, que a sensação que passou pra todos que estavam na arena, pouco mais de 13 mil torcedores, foi aquela ideia do seguinte, ó, vem que tu vai fazer muito gol, vai dar muita alegria pro torcedor, porque essa casa é tua. E aí, naturalmente, volta aquela lembrança do Estádio Olímpico, a lembrança do Diego Souza, menino ainda, e agora um homem mais experiente, jogando em funções diferentes, como eu disse. O que que eu quero que a gente faça a reflexão? Como é importante o torcedor estar junto do trabalho no Grêmio. O torcedor é a diferença. Se as pessoas tivessem ontem vaiado, o jogo seria outro. A relação do Diego Souza seria outra. Então, que legal que a gente possa ter visto o que aconteceu ontem pra aprender como é importante a presença otimista do torcedor em relação ao futebol. Como é importante. Ontem, o Diego Souza deu uma lição pra todos nós, mas a grande vitória ontem foi do torcedor. O torcedor mostrou que a confiança dele vai fazer os jogadores atuarem melhor. O Thiago Neves, quando sai do jogo, diz o seguinte, quando eu recebi o primeiro aplauso, eu ganhei confiança e voltei. Eu tava um pouco nervoso, não sabendo o que que ia acontecer. O torcedor abriu as portas pro Thiago Neves também. Mas, nesse momento, eu queria só salientar essa questão do Diego Souza, porque o Diego Souza, pra mim, foi o que teve mais restrição antes da contratação. E ontem, a torcida deu uma aula de como deve tratar as coisas, principalmente quando eles fardam a tricolor. Fardou a tricolor, tem que ser assim. E eu fiquei muito feliz. Ontem foi um dia impactante pra todos os amantes do Grêmio. Todos, todos os torcedores. Porque nós vimos um jogador fazer um gol na arena depois de 12 anos, quando brilhou lá no Estádio Olímpico. E aí vem aquela lembrança, a lembrança do Estádio Olímpico, como eu falei num vídeo anterior. Mas o torcedor mostrou que com confiança as coisas podem acontecer. Eu tô muito confiante nesse momento. É verdade que a gente ainda tá um pouco forte com o resultado de ontem, com a boa atuação de ontem. Mas eu tô muito confiante no que pode acontecer, principalmente com o Diego Souza. Imaginem Pepe de um lado, Everton do outro, e Diego Souza centralizado, com a inteligência que ele é. Ele é um jogador muito inteligente, já não tem a mesma mobilidade de antigamente, mas ele vai dar uma contribuição interessante. Eu, num próximo vídeo, vou fazer uma comparação dele com o Guerreiro, e vocês vão ver que talvez não tenha tanta diferença assim. César Cidade Dias falando de Grêmio. Obrigado, torcedor, por ontem. Ontem foi um dia mágico, e a torcida do Grêmio deu uma aula de como deve fazer. Sempre aqui, gremista pra gremista, César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Até a próxima.